Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Casa da Granja. A Helena não está aqui na mesa, mas está aqui por exemplo. E eu vou cumprimentar, obviamente, o seu vereador da Câmara de São Paulo do Maranhão, a doutora Diego Santos, e agradecer a sua presença, a Viveca, que é sueca, amiga da Helena, minha amiga da Câmara, e que vai apresentar aqui a Helena e a exposição. E quero, obviamente, cumprimentar todos os presentes. E eu fiquei muito agradável por a Helena voltar a expor na Casa da Granja. A Helena, minha querida, é obrigada por voltares. E a Helena, a esposa aqui na Casa da Granja, em 2018, e quando resolvemos fazer agora a exposição, o que eu disse a Helena, obviamente, trabalhos novos, trabalhos novos, eu não lhe falo, são muitos, foi difícil de escolher, porque realmente ela tem muito trabalho. E esta exposição é, eventualmente, desenho, escultura e pintura. E a Helena apresenta aqui, nesta exposição, pela primeira vez, os desenhos de figurinos para os grandes palcos do mundo. É verdade, a Helena trabalha com as grandes companhias de bailar, internacionais e nacionais, trabalhou com a Volvenken, agora com a Companhia Nacional de Bailado, trabalha com o Bolshoi, com o La Scala de Milão, com o grande balé de Monreal, com o grande balé da China e por aí fora. E vamos ver aqui alguns dos seus desenhos de figurinos, que estão aqui expostos, e que têm uma linguagem muito interessante, quando acompanhados pela pintura e pela escultura. A Helena tem um traço único, um traço rápido, e isso verifica-se tanto nos desenhos como na pintura. E depois ver essas duas linguagens com a escultura, acho que foi a combinação perfeita, e acho que isso vai se ver em todas as salas, há sempre esse diálogo entre as várias expressões artísticas. E obviamente é sempre com o voo do pássaro, o voo da liberdade do pássaro, que a Helena se inspira e depois passa para o bailado, e passa para as mutações, e passa para o movimento, e é através do voo do pássaro que ela começa sempre, e depois sim, passa para o balé. Eu não vou falar muito sobre a Helena, a Viveca está aqui e vai falar sobre a Helena, mas nós temos esta exposição, está aqui em 4 espaços, está na sala do meio, por onde nós vamos começar, depois vamos à capela, e vamos depois às duas cabelariças, e como eu disse, vão sempre ver as técnicas diferentes, porque nós temos na capela quadros com folhador, temos outras técnicas mistas, temos só a tinta da China, portanto, temos aqui um trabalho diversificado da Helena, e realmente a Helena é uma das artistas contemporâneas mais completas, e esta exposição demonstra exatamente isso. Minha querida, muito obrigada por me escolheres como curadora da exposição, que foi um gosto enorme. Obrigada, muito obrigada. E foi mesmo um gosto. E, portanto, eu vou, antes de passar à Viveca, dizer que agradeço sempre o apoio da Câmara Municipal de Amarante, agradeço sempre ao Carlos Galo e ao Galo Vizanha por todo o trabalho que fazem para a Casa da Granja, por amizade, e a todas as pessoas que, de alguma forma, ajudam a que isto seja possível. Depois, eu convido-vos para um babarete, depois de uma visita às quatro salas de exposição, mas vou passar a palavra à Viveca, que é sueca, mas é poliplota, e, portanto, fala várias línguas. Portanto, está. E tem tudo a ver com o trabalho da Helena, que também é um trabalho internacional. A Helena, aliás, expõe, a nível internacional, também, a nível de exposições, porque os balés, sim, já falei, mas a nível de exposição. Ela também os faz cá em Portugal e faz, e também internacional. E,ás, cá em Portugal, a última exposição que eu vi, foi, Helena, foi em 2019, que foi Edgar Degas, com vida, Paula Rê, Helena de Mudeiros, do Porto. E, sei que também, era o vi, mas estiveste nas duas últimas exposições da Penal de Cerveira. E nas duas penais de Cerveira. Internacionalmente, tem sempre exposto, há mais de, há cerca de 30 anos de Cerveira. Vou passar, então, à Viveca. Ok. Obrigada. Ok. Então, para mim, Helena, também, sejam bem-vindas. Bem-vindos. Eu vou ter um papel, porque agora, para lembrar-me isto tudo, porque eu acho que é muito difícil, tem que ter umas palavras, mas não é mesmo. Ok, eu sou Vivica Ferrer, sou sueca, fiquei a conhecer Helena, no Algarve, há três anos atrás. E fiquei muito espantada da arte dela, mas também com ela, a personalidade dela. Uma muita amiga, e muita energia, e dá muito, e assim, estamos muito bem, diálogos, muitos. Eu trabalhei toda a minha vida em design e marketing com art director. E sempre me envolvi de criadores, assim, muito grandes, de todo mundo, fotógrafos, disseminadores, não sei o quê. E a Helena, para mim, é uma destas pessoas, como dizem em inglês, one of a kind, é uma pessoa muito especial. Mas vocês sabem isso tudo, não é? Eu vou fazer a Helena, para eu introducer ela, claro, ok, eu sou te, mas como você está ouvindo meu português, não é perfeito, mas talvez você percebe-me na mesma. Ok, ok. Portanto, outra vez, bem-vindos. Ok, Helena, cheia de energia, com toda a parte dela, ela quer mostrar o mundo, o que é balé. Ela nunca pisou num parco, nunca fez uma pirueta com pontas, mas mesmo assim, ela sabe como transmitir o filme do mundo do balé. Quando faz parte do balé, eu também estou voando, diz ela. Esta paixão vem até a mim, a primeira vez, quando vi as balerinas dançar levamente, voarem como passarinhos. As figuras tão lindas, toda da perfeição. Eu queria transmitir este feeling para o mundo. Seja for pinturas, escrituras ou figurinhos, eu comecei e ainda estou a fazer e estou cheia de paixão de que é que eu estou a fazer. Helena faz parte dos diretores, dos coreógrafos, produtores, diretores, desenhadores, dos músicos. Portanto, ela sabe tudo que se faz parte de uma cena de balé. Ela absorve e depois fecha os olhos e deixa-se levar para os sentimentos. E quando você considera, quando você vê as peças de arte aqui, vocês talvez podem ouvir a música ou um telefone, ou se decidem fazer variantes, uma palavra difícil. Bonita. As pontes, quando tocam no parco. E ela está num momento criativo, onde ela está num momento criativo, por que afeta o que é que ela está a fazer. Porque ela tem um estúdio em Porto e tem um estúdio no Algarve, numa vila pequenina que se chama Figueira. E foi lá que nós nos encontramos. Portanto, quando ela entra num dos estúdios, ela antes não sabe o que é que ela vai fazer. Se vai ser uma pintura, uma escultura, não sei o que, se vai ser uma coisa em preto, vermelho, ocra, ou com detalhes em doro, ouro, qualquer coisa assim. E se, quando ela entra, que vem a ela o que é que ela vai fazer. Eu perguntei a Helena o que significa a palavra peripécia. Eu nunca ouvi esta palavra, eu não sei se vocês já ouviram. E quando ela me contou, eu percebi, perfeito, uma palavra com muitas significadas. Significadas. Eu vou dizer umas, sim. Uma aventura que pode mudar a sua vida. Não sei se todos os dias, mas uma aventura. E fora do normal, e qualquer inexplicável, obrigada, mudança, de repente, ou qualquer coisa extravagante. Uma palavra bonita, não é? Pode-se usar para muito. E quando vocês vão ver as peças, você leva estas palavras com vocês, e vocês vão ver que podem meter estas palavras dentro dos quadros que ela tem feito. Além das pinturas de escala grande, desta vez, Helena dá a nós uma linha de novas esculturas também. A escultura dá uma expressão que eles deram um longo passo fora do palco, flutuando livre do ar, com pássaros. São umas espécies de híbridos. Uma mistura de pássaros, pessoas, imaginação. Nós vamos ver isto. E depois eu vou falar um pouquinho do Mark Tarki. E finalmente, eu também quero mencionar que Helena combina a sua habilidade como artista de arte, com uma renomada designadora de figurinos, em um grande número de produções de ballet. O último foi Fairy Queen, em Augsburg, em Alemanha. Foi esta primavera, não foi? Isto é. Isto é isso. Ok, depois de acontecermos isto aqui, vamos para a primeira quarta aqui, e vou falar um bocadinho das peças que estão naquela quarta. Muito obrigada. Obrigada. Muito bem. Muito bem. E pronto, agora é a minha vez. Sou o mestre de cerimónio. É um gosto estar novamente aqui convosco, em nome do município de Cebela, muito bem com a Mara Ibeca. Dá-lhes a boa junto da Maranta, como este povo de Cedora eu o represento, também, graças a Deus. Pessoalmente, é um gosto estar aqui e rever a Helena, e agradecer-lhe esta exposição, e agradecer à minha amiga por fazer público, por trazer estas exposições, que são estas exposições que fazem público. Ir a uma festa é muito bonito. Dizer que somos públicos, perante uma exposição ou uma obra de arte, é mais difícil. Agradecer-lhe esta exposição, porque faz-nos mergulhar num espetáculo, na elegância e leveza do ballet clássico, e dizer-lhes que só falta uma pequenina coisa, é a música. Falta música ou um bocado de venda. É um bom político que fala sempre um bocado de má. Agradeço a todos. É um gosto estar convosco e apareçam sempre. Muito obrigada. Obrigado. Agora vamos visitar a exposição. Agora vamos começar pela sala. Vamos falar.